Hoje o dia não vai dar, ontem ainda não terminou Me perco enquanto esse lugar, o vazio do meu pensamento Eu corro atrás, horas perdidas, sono demais Não há mais saída Não há mais saída, é uma emergência Tô tão de pânico, preciso sair daqui Não há mais saída, é uma emergência Sonhando acordado, com a hora de dormir O sono não se perde, ele nunca esteve aqui Há horas que passam, não pedem licença Derrubam meu corpo, me fazem um valor Não há mais saída, é uma emergência Tô tão de pânico, preciso sair daqui Não há mais saída, é uma emergência Olá, seja bem-vindo a sua meditação guiada pra dormir Tenha uma noite de sono tranquilo Com sonhos agradáveis e um descanso merecido Espele profundamente Não há mais saída, é uma emergência Tô tão de pânico, preciso sair daqui Não há mais saída, é uma emergência Não há mais saída, é uma emergência Tô tão de pânico, preciso sair daqui Não há mais saída, é uma emergência Legenda por Sônia Ruberti